Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, dessa vez estamos aqui nas oitavas de final da Copa Libertadores, rapaziada, de DLS. Lembrando que o jogo 5 e o jogo 6 da fase de grupos, meus adversários não apareceram para jogar, então acabei ganhando aí por W.O., né rapaziada? Terminei a fase de grupos com 100% de aproveitamento, melhor campanha, vamos enfrentar então agora a equipe do Barcelona e do Equador aí, pelas oitavas de final da Libertadores. Lembrando rapaziada, eu tinha avisado que eu ia fazer live de PES hoje aqui no canal 9 horas da 9 e meia, né? Mas vou trocar os horários, vou fazer a live de DLS 9 e meia aqui no canal principal e a live de PES vai ser 6 e meia mais ou menos no canal secundário, rapaziada. Então quem ainda não é inscrito no canal secundário, o link vai estar aí embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo, beleza? Então vamos aí focar na gameplay agora, vamos lá. Alexandro já fez o passe ali no Messi, dominou, lançou mais à frente para o Neymar. Postou corrida ali o Neymar, acabou não chegando a tempo. Cristiano Ronaldo dominou, tocou no Messi. Já fez o passe ali de lado para o Alexandro. Vai conduzindo a bola ali o Alexandro. Lava em cruzamento na cabeça do Neymar. Tira a zaga do Barcelona, agora é contra-ataque para a equipe do Barcelona e do Equador. Arnold escorou a bola de cabeça, coatez. Alexandro dominou, tocou no Messi. Messi já recebe, fez o passe no De Bruyne. Dominou o De Bruyne e tocou de lado ali para o Messi. Lançamento para o Hazard, matou no peito, tocou no Pogba. Fez o toque ali no Alexander, Arnold dominou, Arnold lava em cruzamento para a área. Olha o Neymar de cabeça, espalma o goleiro. É escanteio que favorece a equipe do Boca Juniors. Lembrando que o Barcelona passou em segundo lugar do seu grupo. A tabela também vai estar aí na descrição do vídeo. Tabela do campeonato. Vamos lá. Pogba na cobrança do escanteio. Autorizado. Dava em cruzamento. Alexandro tentou subir de cabeça, não conseguiu contra-ataque para a equipe do Barcelona. Linda bola na frente e botou na frente. Na velocidade. O Coate está na marcação. Vai pintar um gol de cobertura. Espalma cortou. Espalma cortou. Juniors lendo a bola na frente para o Ronaldo Lava e a batida na trave. Incrível. Incrível. O jogo é lá e cá. Não tem moleza para nenhum dos dois times. Posse de bola ali que favorece a equipe do Boca. Arnold. Vai fazer ali o arremesso lateral. Tocou mais à frente no Hazard. Hazard já fez o passe. Para o Neymar. Dominou o Neymar. Lá vem o passe ali para o Ronaldo. Tira a zaga. A Arnold. Neymar dominou. Ficou com a bola. Tocou no Pogba. Pogba lá vai a batida. Bateu na zaga. E o Juiz apita. Zero para o Boca Juniors. Zero para o Barcelona nesse primeiro tempo. O Boca teve mais posse de bola. Teve três finalizações. O Barcelona teve uma. Chances claras do Barcelona foram duas. É que uma o Arnold tirou antes do jogador do Barcelona finalizar. E a equipe do Boca teve uma. Chance bem clara. Que acabou desperdiçando. Vamos para o segundo tempo. O jogo está muito equilibrado. Lá vem o Messi ali conduzindo a bola pela lateral do campo. Pediu falta. O Juiz não deu. A bola fica com a equipe do Barcelona. Van Dijk. Tocou no Ronaldo. Dominou. Fez o passe no Neymar. Girou. Lá vai a batida. É gol do Boca Juniors. Neymar abre o placar para a equipe do Boca. 1x0 para cima do Barcelona. Barcelona. Equipe do Boca que dá agora um suspiro. Vencendo por 1x0. Agora a equipe do Barcelona vai ter que atacar. Alexandro dominou. Tocou no Van Dijk. Van Dijk já fez o lançamento ali para o Messi. Messi tentou tocar ali para o Cristiano Ronaldo. Bola acabou chegando nele. Cristiano Ronaldo dominou. Tocou no Messi ali. Vai caminhando pela lateral do campo ali. O Lionel Messi. Lá vem o cruzamento na cabeça do Pugba. Tira a zaga do Barcelona de novo. Barcelona que está 100% aí nas jogadas aéreas. Arrasar. Tocou ali no Arnold. Já fez o lançamento mais à frente para o Neymar. O goleiro saiu antes de todo mundo. Dá um chutão ali para a lateral do campo. Posse de bola que favorece a equipe do Boca. Boca Juniors vai fazer aqui as alterações. Vamos colocar o Haaland para o lugar do Neymar. O Salah para o lugar do Lionel Messi. E vamos colocar aqui também o Mbappé para o lugar do Hazard. Vamos cobrar esse lateral aqui. Temos que ter cuidado. 1x0 é um placar muito perigoso. Tocou ali no Coates. Dominou. Inverteu para o outro lado ali no De Bruyne. De Bruyne recebe. Já fez o passe no Alexandro. Domina o Alexandro. Vai avançando. Alexandro lá vem cruzamento. Olha o Haaland tentou subir de cabeça. Mais uma vez ganhando ali no alto a equipe do Barcelona. Mbappé tentou por baixo a bola. Sobrou no Haaland. Lá vai batido. Espalma o goleiro. Defesaça do goleiro do Barcelona. É contra-ataque agora. Coates está na marcação. Lá vem cruzamento. Quem é que chega? Tira Van Dijk. Agora é contra-ataque para a equipe do Boca. Lançamento mais à frente. É para o Haaland. Vai dividir com o goleiro. Ganhou. É gol. É gol do Boca. Gol do Boca Juniors. Fazendo 2x0 no placar. Dessa vez o gol saiu no contra-ataque. Haaland acabou de entrar e já guarda a bola para o fundo da rede. 2x0 para o Boca. Mas o resultado ainda não está definido. Tudo pode acontecer no jogo da volta. Lá vem a equipe do Barcelona tentando diminuir o resultado. Tocou a bola e tocou mal. Lateral que favorece a equipe do Boca Juniors. Ainda tem mais 3 minutos. Ainda tem jogo pela frente. Vamos dar uma bugada na mente aí do player do Barcelona. E aqui a gente já vai trabalhar a jogada rápido. Tocou, passou. Vamos lá. Começo o lateral ali que favorece a equipe do Boca. Já fez o passeio no Van Dijk. Dominou o Van Dijk. Já fez o lançamento na frente para o Cristiano Ronaldo. Saiu na velocidade. O goleiro saiu primeiro e mandou a bola para a lateral. Lateral que favorece a equipe do Boca Juniors. Vai para a cobrança da lateral ali. Tocou ali no De Bruyne. Devolveu no Alexandre. Recebeu o Alexandre. Lavei o cruzamento para a área. Olha o Ralante. De cabeça é gol. É gol do Boca Juniors. Ralante. Amplia mais ainda o placar para a equipe do Boca. 3x0. Praticamente define o resultado. E logo a equipe do Barça que fez um jogo perfeito. Um jogo aéreo perfeito. Durante a partida inteira. No último minuto. Leva esse gol de cabeça do Haaland. Que basicamente liquida a partida para o jogo da volta. Então é isso rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.